Do canal, tudo bem? Peço que Deus abençoe cada um de vocês Quero mandar um abraço mais uma vez para cada um dos nossos inscritos do canal Hoje não teve pescaria de novo não, mas a gente vai estar programando Para a gente ir em uma pescaria, para a gente estar fazendo um frito Para estar mostrando para vocês Eu queria mandar um abraço pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês Nossos amigos do canal E eu estou aqui com a minha princesinha, Gabriel Oi gente, tudo bem com vocês? Ela estava brincando com a maquiagem dela e com os cachorrinhos, né? Os bichinhos ali, o Bob Né, Bob? Bob Vem, Bob Aí, pessoal, eu queria pedir também a cada um de vocês que não são inscritos do canal Que vocês possam estar se inscrevendo aí, né? E assistindo os conteúdos da gente Deixando o joinha aí para fortalecer o canal da gente, né? E é isso aí, pessoal O vídeo da gente é hoje mostrando um pouquinho da minha princesa aqui, né? Gabriele Ela brincando com os cachorrinhos nossos O Bob E a namoradinha dele E a namoradinha dele Aqui, Bob Bob feoso Aí, Bob Ele é ciumento Pensa num cachorrinho ciumento Bob Vai para cá, doutor Outra cachorrinha nossa Cadinha essa bichinha que ela Ela é ceguinha de um olho, gente Ela é muito boazinha Aqui é o Bob feoso A maioria de vocês já conhece, né? Eu dei uma paldada nele Ele era bem peludinho também, né? Aí Eu fui dar uma paldada nele, né? Para poder dar um banho nele Dar uma limpada bem bacana nele E ele é ciumento A gente não pode brincar com ela aqui Porque ele vai em cima, ó Com o ciúme dela Não é, princesa? Princesa? Aqui, ó É só brincar com a princesa Quer ver? O Bob, solta ele, meu amor Para ele vir aqui Aí, ó Olha o ciúme dele, ó Ele quer que dá carinho só para ele, ó, gente Esse feoso É esse aí, pessoal Esse é o dia-a-dia nosso, né? Olha os pés de mexerica ali, ó Olha o tempo aqui Como é que está no Goiás aí, gente, ó Olha pra vocês ver Como é que está aí o tempo no Goiás Aí o Bob aqui Bob, ciumento? Bob? Bob? Ah, Sofia Bob, feroso? Princesa, vem cá Vem, Sofia, vem Sofia Vem cá, papai Vem, Sofia Vem cá, papai Esse é o Bob, feroso E é isso aí, gente Esse é o vídeo nosso de hoje aí, né? Quer falar alguma coisa mesmo? Hã? Quer falar alguma coisa? Sim Gente, se inscreva no canal No canal E aperta o sininho, viu? Fala aí, Bob E deixa o joinha Faz o joinha aí com o dedo É isso aí, meu gente Aí está outra princesinha aqui também Nossa Aí, gente, esse é o vídeo nosso de hoje, né? Aí eu queria pedir desculpa aí mais uma vez, né? Por não ter como a gente ter ido na pescaria, né? Mas é É, vamos marcar uma próxima aí Pra gente Ó o Bob aí, ó Pra gente ir numa pescaria, né? E está mostrando pra vocês E a gente fazemos frita aí na beira do rio aí Pra estar mostrando pra vocês Oi, meu amor O que é, mãe? É que está montando o meu dedo Ah, é? Bob Bob, cimento Aí é isso aí, pessoal Aí eu queria mandar um abraço mais uma vez aí Pra cada um de vocês, pessoal Nossos amigos aí do canal aí E agradecer, né? Pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês E Mais uma vez E pedir a cada um de vocês Que não são inscritos do canal também Que vocês possam dar uma A força pra gente E estar se inscrevendo, né? No canal da gente E compartilhando aí Pra que outras pessoas possam estar vendo O conteúdo da gente Viu, pessoal? E é isso aí O vídeo da gente é Hoje é isso aí, né? E esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventura E pra ficar melhor Só falta você, pessoal Fui!